Enquanto o Russell, que foi incrível. É, foi a partida impressionante que ele perdeu ali os dois primeiros sets. Do outro lado, o Kafelnikov derrotou o Luzi, que era um look loser. Coincidência, né? Com o nome. O Mehmet também em quatro sets. O Rochu em três sets. E o Robredo em quatro sets. Tudo pronto, então? Aí nós vemos o juiz de cadeira, que será o Wade McQueen. Para a partida de Guga e Kafelnikov. O que você estava dizendo, Marco? O estilo de jogo é muito parecido com esses dois jogadores. O Guga e o Kafelnikov. Os dois gostam de ser agressivos do fundo da quadra. O Kafelnikov, como o Guga, tem uma arma excepcional do lado esquerdo, que é a esquerda na paralela. O Guga tem aquela esquerda de uma mão na paralela. Assim como o Kafelnikov também tem essa esquerda na paralela, muito eficiente. O Kafelnikov devolve bem o saque. O Guga depende bastante na porcentagem de acerto do primeiro saque para tentar ditar os pontos e implementar o seu jogo tático. E é claro que o Kafelnikov tenta fazer a mesma coisa. Os dois jogadores são jogadores firmes do fundo da quadra. Acho que vai depender muito de quem conseguir desequilibrar o outro, quem conseguir controlar os pontos jogados no fundo da quadra. Isso vai ser um ponto importantíssimo. E é claro, nós sabemos que esses dois aqui já jogaram anteriormente oito vezes. Jogaram sim e Guga lidera com cinco vitórias e três derrotas. A última partida foi ano passado, 2000, na Copa Masters, na rodada Robin, no Todos contra Todos. O Guga derrotou por 6'3, 6'4. E a outra partida anterior tinha sido também na quadradura, como foi no Masters Copa, foi nas Olimpíadas. O Kafelnikov venceu e acabou ganhando a medalha de ouro. Mas em Roland Garros, em 2000, foi a vez do Guga e anteriormente foi em Roma também, no Saibro. E as duas últimas vezes que eles jogaram no Saibro, o Guga venceu. Primeiro saque. 15-0. Importante no começo é conseguir um bom ritmo para os dois jogadores. Obviamente o Guga sacando vai querer um bom ritmo aqui desde o começo. Segundo saque. O Guga declarou que o golpe que mais incomoda ele, do Kafelnikov, é aquele backhand do Kafelnikov, duas mãos na paralela, principalmente na paralela, na cruzada também, mas ele acha que... como ele pode fazer para evitar isso? É, Marco, o importante vai ser controlar os pontos, desde o comecinho. O Kafelnikov tem essa direita na paralela, como o Guga também tem, né? Essa esquerda de duas mãos na paralela do Kafelnikov, nós conhecemos, é uma bola muito eficiente que ele tem. E aqui vamos ver se ele vai usar, vamos ver a oportunidade que ele vai ter de usar. Game point. Segundo saque. Ele tem o seu saque muito bem, 1 a 0, Sem chance, o Kafelnikov não fez nenhum ponto. E agora vamos conferir a chave de Roland Garros. E muito interessante, nas quartas de final, nós temos oito jogadores, sendo que deles, sete pré-classificados, sete cabeças de chave. Quatro pedreiros aí, quatro grandes jogadores, estão muito bem no Saibro este ano, Ferreiro, Riu, ótimos resultados, vai ser uma partida difícil, se o Ferreiro conseguir segurar a virilha, quem sabe ele não vai se dar bem com o Riu. Você vê que o... O que ele vai fazer com frequência nessa partida, mas vai trocar bastante bolas ali do fundo, e trabalhar o ponto, para poder fazer a transição do fundo para a rede. Galera aí, a esquerdinha paralela, já começando a ser usada aqui no comecinho. O importante vai ser ditar os pontos do fundo da quadra, isso o Guga sabe que ele vai ter que tentar isso, logo no começo. Prontos que amas. Café Onikov já com a mente aqui agressiva de jogo, para você ver, trabalhando os dois pontos que ganhou e vindo para a rede. Segundo saque. Bola fora. Tchau, Carlos. Bola fora. o 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 todo mundo jogando e fazendo o seu saque vamos ao intervalo e já voltaremos os jogadores pré-classificados da parte de cima da chave quem já saiu fora do outro lado três dois jogadores permaneceram corretta e o sebastiang rojan e aí o corretta vai enfrentar o federer e o grosjan vai enfrentar o agassi do outro lado nós temos ferreiro lewitt e é claro café um licor e luga 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 que não perdeu nenhum ponto no saque dele por enquanto interessante chacoa depois eu vou procurar dar uma olhada aqui no livro quando foi a última vez que nas oitadas nas quartas de final tivemos sete cabeças de chave o 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 tem que treinar bastante ainda é a parte defensiva do jogo dele aquela explosão que ele tá faltando pra sair pras bolas na hora de defender o 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 Trinta a zero. Trinta a quinze. Trinta a quinze. Trinta a quinze. A bola deu sorte ali o Guga também. Ela tocou. Mas veja a devolução, Jacó. Mostrando um pouquinho de sutileza aqui. Toque o Guga. Presença de espírito ali na jogada. Me sou muito tranquilo aqui o Guga, hein? Segundo saque. A bola fora, game para o Guga. 4 a 1. Boa vantagem no primeiro set. Nós vamos ao intervalo. Voltaremos dentro de instantes. Isso aí, velho. O Guga, 4 a 1. Uma ótima vantagem. O russo Evgeni Kapanikov agora vai para o serviço. Primeiro saque. 15 e zero. Guga. O 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 Guga. Guga. Primeiro saque. Segundo saque. 15 e 30, hein? A devolução ali perfeita do Guga. Vamos, vamos. Atacando o segundo saque do Café Onikov. Olha só como ele entra aqui e ataca o segundo saque do Café Onikov. Uma bola bem profunda forçando o erro aqui do Café Onikov. Agora, dois breakpoints para o Guga. 15 e 40. Desperdício o primeiro. Tomás, Tomás. 30 e 40. A quebra de saque, Guga agora vai sacar, hein? 5 e 1 para fechar o primeiro set. Uma surpresa até agora. Facilidade com que o Guga administrou este primeiro set. Jogando muito bem o Guga, sem erros aqui, conseguindo quebrar duas vezes o saque do Café Onikov. E agora tem o saque dele para fechar o primeiro set. Jogando com muita tranquilidade o Guga. Primeiro saque. 0 e 15. 0 e 15. Primeiro saque em 0 e 15. O esse aberto, não esperava o Café Onikov, hein, Jacó? Ele esperava no meio. Olha aqui o Guga, sacando bem. Você vê que este saque, ele vai para fora, olha, chapado, um pouquinho de slice na bola. Primeiro saque, segundo saque. O Guga ficou curta demais. 15 e 30. Pronto. E agora 30 iguais. Guga ganhando 100% dos pontos quando ele acertou o primeiro saque até aqui, hein. Segundo saque. Olha aí a paralela, hein, na esquerda. Olha a arma aí funcionando, logo no comecinho. Com 30 iguais, que beleza, olha só. Guga vai em cima, pega na subida, emenda na paralela, o Café Onikov nem chegou perto. Olha só. Preparação batida excepcional ali, precisa do Guga. Olha ela aí de novo. Olha, fecha num tremendo estilo, Guga, o primeiro 761. Nós vamos a um pequeno intervalo, voltaremos já já, direto e ao vivo de Roland Garros. Fique ligado. Este é o nono dia de Roland Garros. Imagens do complexo de tênis famoso no mundo inteiro e as estatísticas. 14 erros não forçados do Café Onikov. Vem aqui no primeiro set. Você viu que apesar do Guga não ter acertado muito o primeiro saque, 42%, cometeu poucos erros, só cinco. Primeiro set fácil aqui para o Guga, tranquilo. Jogou com muita tranquilidade, paciência ali, trabalhando bem a bola. E se alimentou dos erros do Café Onikov, quebrou o saque do Café Onikov duas vezes. Interessante, Jacó, que a estatística do primeiro saque, ela é sempre muito importante na condução de uma partida. Mas ali o gráfico às vezes engana um pouco, porque o Guga aproveitou também muito bem o segundo saque. Esse foi o problema. Exatamente, o Guga venceu 88% dos pontos quando ele errou o primeiro saque. Quer dizer, apesar de ter errado o primeiro saque, quando ele acertou o primeiro saque, ganhou todos os pontos. Mas é começo de partida, uma melhor de cinco. Nós sabemos que a coisa pode mudar, pode ter altos e baixos para os dois jogadores. É muito difícil se jogar aqui constantemente bem em três setes. Mas vamos ver, quem sabe o Guga não vai fazer isso. Principalmente em uma quarta de futebol. Fala foi longa no início. O Agass dizia isso, e é uma verdade. A preocupação do Agass é não estar totalmente descansado, é estar menos cansado que o seu adversário. Qualquer um está cansado nessa altura. Aí o Agass trabalha a bola e desgasta o adversário. Guga, além dos três títulos, este ano também foi vice-campeão em Roma, perdendo para o Ferreiro naquela partida em cinco setes. Pela longa. Onde que é? Onde que é? Onde está 15? Onde está 15? Onde está 15? essa é a parte do jogo precisa um pouco mais de trabalho a parte defensiva não sei se ele precisa, porque ele ataca tão bem de repente essa parte aí não está muito na preocupação do Guga mas sem dúvida nenhuma o tênis no Saibor tem que ser aquele tênis jogado não só ofensivamente como defensivamente jogador que ganha em Roland Garros também defende bem é claro que o Guga venceu aqui duas vezes mais atacando do que defendendo agora Jacó, eu tenho notado que bons resultados também tem aqueles jogadores que de uma forma ou de outra aprendem a inverter a situação, porque é muito comum às vezes você está sob pressão o seu adversário atacando e de repente você consegue encontrar uma forma de revirar tudo e passar a atacar naquele ponto é verdade Marcos, contornar os pontos, sair da defesa para o ataque, isso na no Saibor é importantíssimo essa paralela aí está funcionando bem o meu mestre disso é o Carlos Maillard Maillard é incrível como ele defende e passa da defesa para o ataque com muita rapidez é exatamente isso o Hewitt faz muito bem isso muitos jogadores espanhóis quer dizer faz parte de desenvolver o jogo no Saibor saber defender bem e saber contornar os pontos sair da defesa para o ataque que é isso que é isso que é isso que é isso O que é isso? Ainda chegou na cortinha ali o café no carro, mas não. Chegou desequilibrado. O Buga está distante dos pontos aqui por enquanto. Você vê que essa aqui é uma cortinha. Ele está escolhendo as jogadas agressivas aqui quando quer. Essa aqui o Kafelnikov, apesar de ter tentado ali, chegou, mas jogou fora a bola. Olé, pronto, é isso. 30 a 15. O Buga escolhendo aqui onde quer jogar a bola. Mais um saque de dentro para fora ali, um ex. Game para o Buga. Game para cada um no segundo set. O Buga. Segundo saque. Educação. Veja. Veja. Segundo saque. Ele está a zero. Olha, é a quarta esquerda que o Google emenda na paralela o Iner, hein? Olha só como ele pega na subida, o Café Unicov nem se mexe. Mais uma troca de bola na cruzada. Esta é a tática que ditar os pontos, desequilibrar o Café Unicov. E o problema é que o Café Unicov tem aquela situação de se ficar o bicho pega, se ficar o bicho come, já correu o bicho pega. Se ele correr para paralelo, o Google vai meter na cruzada. Ele não tem alternativa, Jacó. Game para o Café Unicov no Waze do segundo saque. Nós vamos a um intervalo e já voltaremos. S.A.P. Porque é meu país. As pessoas falam minha própria língua. As pessoas apreciam o que eu estou fazendo há dez anos. As pessoas falam o mesmo de homem e apreciam que ele vai me precisar. Porque eu acho que eu tenho uma grande influência em meu país. Especialmente, quando eu tenho muita influência no seu país. É um tipo de paradoxo, quando eu ganhei o meu copo de Kremlin no novembro, até o Yeltsin himself me ligou e me disse que você está fazendo um trabalho muito bom. Ele fala exatamente quando ele conquista algum título, ele imediatamente é reconhecido por seu país. Você está realmente suportando o nosso país. Obrigado por fazer isso. Interessante, Jacó. Depois, quando a gente estiver assim no intervalo maiorzinho, eu vou fazer até um comentário sobre um artigo que eu li sobre os atletas russos que deixaram a Rússia, não moram mais na Rússia. E a pergunta foi exatamente por isso. Porque o Café Unicov continua com residência na Rússia e todos os outros já abandonaram. Inclusive, aquele grande nadador, se não me engano era o Popov, foi esfaqueado em Moscou porque a máfia russa explora os atletas que ganham muito dinheiro fora do país e fazem ameaças de sequestro da família e tal. Isso é uma atividade que está acontecendo muito na Rússia contra os atletas que vão para fora do país e moram. E a pergunta por que o Café Unicov continua morando na Rússia foi provavelmente motivada por esse fato que vem acontecendo nos últimos três anos com muita frequência. Boa, boa devolução agora do Café Unicov. Muito bem jogada a bola do Café Unicov. Olha só como ele entra dentro da quadra, gente, pegando na subida, não dando muito tempo de defesa para o gol. O tênis é um... tudo intervalo de tempo. Primeiro saque, em 30 iguais. Aquela coisa, o tênis é um esporte individual. É você e Deus dentro da quadra, né? Se você está ali e resolve não jogar, não adianta. Portanto, o coração é que manda ali dentro da quadra. Tem jogada, hein? O Café Unicov, ele sentiu que a bola estava flutuando e resolveu ir para a rede. Mas eu estava dizendo, Marco, que o tênis é um esporte individual. Você tem que lutar por todos os pontos e um por um. Seguir construindo ali, superando os altos e baixos em uma partida, até você fechar a partida. Quer dizer, não adianta. Você tem que se esforçar em todos os pontos. Esse é o primeiro breakpoint que o Café Unicov tem contra o Guga. E consegue a quebra. O Guga acabou errando este backhand na cruzada. A partida entre Guga e Café Unicov já é famosa por isso. Café Unicov agora tem a vantagem de 3-1 sacando no segundo set. Depois de ter perdido o primeiro set por 6-1. Aquilo que eu falei, o jogador tem que ir dentro de uma partida, saber superar os altos e baixos. Portanto, o Guga, apesar de ter vencido por 6-1, de repente, aí o Café Unicov quebra o saque do Guga e coloca 3-1. Segura o saque. Calzou. 15-0. Segura o saque. Segura o saque. Segura o saque. 15 e 30 fato curioso estou olhando aqui na quadra 1 estou jogando Henri Laconte e John McEnroe contra José Luis Klerk e Andrés Gomes você viu, eu estava vendo o lance do Lendl, né, porque olha, bom salto o Lendl aqui em 84 ele ganhou do Andrés Gomes nas quartas e ganhou do John McEnroe na final, e aquilo que eu falei anteriormente em 86 ele ganhou do Gomes de novo nas quartas e ganhou do Penn Force na final, e em 87 seu terceiro título veio justamente quando ele ganhou do Andrés Gomes de novo nas quartas e acabou vencendo o Matt V. Lander na final o erro agora do Café e o Duga tem a possibilidade de quebra seria interessante aqui devolver a quebra rapidinho para não dar ritmo para o Café Onikoff não abrir a porta para o Café Onikoff Beleza de ponto muito bonito o voleio agora do Café Onikoff o Felipe Café Onikoff mudou de tática aqui foi logo sacar e volear coisa que ele vai fazer essa partida inteirinha você vê, ó, vai para a rede devolução foi boa, baixinha Café Onikoff forçou o bate pronto e o voleio foi bem colocado faltando velocidade ali para o Guga chegar naquela game point para o Café Onikoff segundo saque muito bem dar essa curta do Café Onikoff 4 a 1 no segundo set nós vamos ao intervalo retabundo já já aqui e o Paulo Caldeon o ferreiro ainda tem título de Grandes Lampes vai brevemente estar todos têm um tremendo futuro com certeza agora eu gosto muito do jeito do Coria essa é a minha opinião gosto muito do jeito do Coria e o Hewitt é sem dúvida alguma Dá disparado na frente, pra mim. Bom, você vê, né, que uma coisa mudou. O Lula venceu o primeiro 7-6-1, quebrou o saque do Kafelnikov duas vezes. De repente, o Kafelnikov entrou um pouquinho mais em jogo, ganhou os últimos três games, colocando 4-1, inclusive uma quebra a favor ali pra ele, contra o Guga no segundo 7. Pressionando um pouco o Kafelnikov. Tem uma pergunta do telespectador, do Alexandre Rodrigues, dizendo que a imprensa no Brasil vem falando muito de uma guerra verbal entre o Guga e o Kafelnikov. Ô, Alexandre, sinceramente, eu não ouvi falar nenhuma guerra verbal. O que eu ouvi foi um comentário do Kafelnikov numa entrevista... Vamos ao... Bom, ei, o Kafelnikov, numa entrevista em Valangarroa, numa daquelas conferências de imprensa, naquelas entrevistas positivas, ele disse que se considerava o jogador, o melhor jogador do Saiba. Mas ele não fez nenhuma referência específica ao Guga, não bateu em boca nenhuma com o Guga. O Guga, pelo menos, respondeu. O Guga, você vê dentro da quadra, a bola ia fora, né? Teve dúvida e acabou batendo na rede. Mas eu não li, eu leio diariamente todas as entrevistas coletivas do Guga, não ouvi em momento nenhum o Guga retrucando, o Kafelnikov retrucando com o Guga. Eu acho que apenas houve um comentário do Kafelnikov, que já, é claro, a imprensa já tem a tradição de esquentar um pouquinho, faz parte. Iguais. Cometendo alguns erros do Guga nestes set. Ele pergunta também, será que o Kafelnikov já está traumatizado, ter perdido o Guga tantas vezes e vai entregar o jogo? Muito difícil. Bom, Alexandre, que ele entregue o jogo porque esteja traumatizado. Isso aqui é briga de cachorro grande. E agora a vantagem para o Kafelnikov. Você vê, né, o ritmo do jogo mudou para o lado do Kafelnikov nesse momento. Faz parte do tênis. Principalmente numa partida melhor de 5 sets. Galatinha. Iguais. Que bonita passada do Kafelnikov. A vontade de clicar no campo. Novamente a vantagem, break point para o Capelnikov. Está passando muito bem nas paralelas, hein? Os dois lados, desta vez ali você viu, foi aqui na direita, lá, troca de bola. Guga vê a abertura e manda lá. Muito preciso e confiante nos seus golpes agressivos aqui, o Guga. Nas winners. A vantagem para o Guga com o Ace. Game point. Importante ele fazer o jogo para não deixar o ritmo cair muito de agora. E tentar ainda quebrar o saque do Kafelnikov no próximo game. Terceiro Ace do Guga. Quarto. Game para o Guga, sobrevive ali a dois break points. E agora o Kafelnikov tem que fazer o game. Bem, foi o quinto Ace aqui do Guga. Isso aí, tem que fazer o saque dele e colocar a responsabilidade ali do outro lado. Talvez isso seja uma boa estratégia, hein, Jaco? Vou tentar, deixar um pouco a troca de bolas com o Kafelnikov, até ele errar, hein. Ele tem que bater profundo, deslocar o Kafelnikov. E por enquanto o Kafelnikov está cometendo alguns erros. Claro que isso. 15, guarda. 15, guarda. A maior parte dos pontos jogados aqui no fundo da quadra, o Guga levou vantagem. Isso com alguns erros do Kafelnikov e alguns winners do Guga. A paralela do Tatanikov também. É, o Guga foi dar uma olhadinha ali, mas a bola era boa, realmente. Essa é a arma também do Kafelnikov, só que com duas mãos. Olha só. Firme na paralela. Os erros não forçados estão se equilibrando ali. 19 para o Guga, 22 para o Kafelnikov. 15, guarda. Foi boa a bola Achei que a máquina foi boa Já, já, já passou o pé ou não? Já, já passou Foi boa Essa bola pegou na fita aqui E facilitou pro Café Unicov Que jogou um belo aproxado profundo Ali dificultou a passada pro Guga Foi boa Segundo saque 40, 15, Game Point Olha lá 40, 30 Então, pontos Guga tá usando uma ótima variação até aqui Dessa aí, ele resolveu dar uma curtinha Ele tava bem dentro da quadra Foi perfeito o cálculo ali Dê-lhe nessa curta Ainda Game Point Para o Café Unicov O Ace e o Game Para o Café Unicov Que faz o seu saque Mantém a vantagem Quando voltaremos dentro de Jesus O Langarroz 2001 Gustavo Kerten e Café Unicov Fazendo a primeira quarta de final de hoje Ainda estaremos levando a vocês A outra partida Que será entre o Ferreiro E o Leiton Hewitt Uma partida Uma partida que também vai pegar fogo Com certeza Até agora, Jacó A partida é muito técnica Os dois se estudando O Guga fechou o primeiro set Com facilidade O Café Unicov Vem com uma certa facilidade Quebrou o Guga uma vez E o Guga vai sacar Eu acho importante O Guga tentar manter o seu saque Para obrigar o Café Unicov A fechar no saque dele Certamente Zero counts Zero quinta Zero quinta Zero quinta Ó, entrou a bola do Café Unicov Então ficou bem jogado ali pelo Guga Mas a curtinha no voleio ali Deu muito tempo para o Café Unicov Olha só Chegou bem com uma mão E colocou bem na paralela, né Normalmente o jogador Tem que se preocupar mais Se fechar paralela Numa situação como essa Abre a cruzada para o adversário Por que não? Segundo saque Zero quinta Paralela Está entrando tão bem Que está entrando até de voleio Olha só Essa bola aqui, gente Como o Guga matou essa bola na paralela Não é fácil fazer isso não Ah, fora Bem, o Guga já conseguiu emendar duas, aliás, quatro bolas na paralela de esquerda Winners Essa aí seria a quinta Vamos ver o que o juiz de cadeira vai marcar Ó a bola, então é a quinta Quinta winner ali na paralela Estou contando aqui as paralelas É aquela história, não dá pra confiar muito no Kaffelnikoff, mas ele também não tava muito seguro Ele não, quando ele vê que a bola é fora, ele marca logo de uma vez que a bola é fora Trinta iguais Segundo saque O Wayne McKeown De cadeira Bola dá uma linha agora do Kaffelnikoff, complicando ali pro Guga e o Kaffelnikoff tem o set de pontos Do Kaffelnikoff tem o único que está indo pro Guga e o Kaffelnikoff tem o mesmo que ele monta isso Segundo saque O Guga, quando dá o segundo saque aberto ali, o Café Oná deixa a paralela aberta, Jacói. O Guga está aproveitando. Beleza, hein? Está encontrando as paralelas ali dos dois lados, o Guga. Importante ele fazer o saque dele aqui, Marco. Você vê que essa bola ele joga abrindo o Café Onikov e jogando na paralela. Quer dizer, abriu a quadra e jogou lá. Você vê a direita aqui, entre passos, olha só. Ele bate praticamente no ar, Jacói. E o Guga para o Guga, aquilo que a gente falava, a importância de fazer o seu saque e obrigar o Café Onikov a tentar fechar a partida no próprio serviço. Quem sabe pressionar o Café Onikov aqui, você vê mais uma vez um bom primeiro saque. E aquela paralela que é a arma do Guga, que por enquanto é ele que está mandando aqui. É a sétima vez que ele bate essa Wiener na paralela. E o Café Onikov tentando ataque ali. Saque e voleio, pelo menos quando pudesse vir para a rede. O negócio do Café Onikov aqui vai ser esse, atacar e ir para a rede. É aí que ele está tendo sucesso. Os pontos jogados no fundo da quadra só, quem está levando a vantagem é o Guga. Café Onikov sabe disso. 15 e 0. Segundo saque. Muito bem colocada essa curta do Café Onikov. E ele faz isso que ele tem a quadra aberta. Olha onde é que estava o Guga quando ele bateu essa curta. Quer dizer, atrás da linha uns dois metros, Café Onikov sentiu isso e jogou curtinho. 30 e 0. Tremenda passada do Guga. Vamos, garoto. É aqui, hein? Tem que pressionar o Café Onikov aqui. Olha só que beleza de bola na cruzada. Passando bem o Café Onikov. Guga na corrida por fora da bola. A aceleração do pulso. Olha só. Segurando o equilíbrio. E agora, duplo set-point para o Café Onikov. Mais uma vez, Café Onikov jogando na rede, hein? Indo para a rede. Em todas as oportunidades. Segundo saque. Vamos lá. Desperdiço a uns set-point para o Café Onikov. 40 a 40. Olha melhor. 40 a 30. Segundo saque. É, mas... Ah, chegou o Café Onikov. Não chegou na curta. Iguais. Olha a chance do Guga, já corre. O corpo começou ali sendo trabalhado na paralela. Quer dizer, essa arma funciona em todas as ocasiões. E aí, ele abriu a quadra aqui, a presença de espírito, ótima noção de quadra. Boa colocação na curtinha do Guga, buscando bem. Olha só, como ele abre a cara da raquete, amortece a bola na cara da raquete ali, simplesmente amortecendo a bola na curta. Esse veio no momento certo aqui para o Café Onikov, hein? Foi o terceiro eixo dele. Bom, mais um eixo. Deve o sete para o Café Onikov. Nós vamos a um intervalo, voltaremos dentro distante. O Guga começa o terceiro seto saque. Manteve. Zero um. Quinze iguais. Segundo saque. Para lembrar que você pode participar conosco aqui, escrever, passar o seu e-mail. Se bem que nessa hora está todo mundo querendo e ficar assistindo ao Guga. Está todo mundo pregado ali na televisão. É um sete a um, o terceiro sete é sempre muito importante. Portanto, o Café Onikov equilibrou bem a partida, ganhando o segundo sete. Vamos ver o que acontece aqui nos primeiros games. O Guga ganhou bem o saque dele. Sem dúvida, o Cláudio aqui está bem equilibrado. Boa paralela agora do Café Onikov. E a arma dele também. Só que é a primeira vez que ele consegue enfiar lá. Olha só. Trocou a bola cruzada como faz o Guga e foi lá na paralela. Sete esquerdas na paralela, winners para o Guga. E um ali para o Café Onikov. Chapadona, você viu. E agora o Guga devolve com o forehand. O Café Onikov conseguiu se mover, olha só. Ótima devolução. Técnica perfeita do Guga pegando na subida, simplesmente bloqueando a bola na paralela, batendo com muita firmeza. Segundo saque. Ainda game point para o Café Onikov. Game point para o Café Onikov. Guga, o Café Onikov. 1 a 1, terceiro sete. Guga point. 1 a 1, terceiro sete. 2 a 1, terceiro sete. 2 a 1, terceiro sete. Bem, você viu ali no último ponto, né? O Café Onikov gosta de potência. A partir do momento que você tira a velocidade da bola, às vezes ele comete o erro. Bom, senhor. Tentou a curta o Café Onikov, não deu resultado. Olha ali, repetição. Tá muito atrás, né? Fiz vigésimo sétimo erro ali do Café Onikov nessa partida. 23 para o Guga. É isso. 40. Game point para o Guga. Número de Aces. 40 a 0, Game point. Segundo saque. Game point para o Guga. Guga, todo mundo mantendo seu saque até agora. Nós vamos a um pequeno intervalo. Voltaremos dentro de instantes. Fique conosco na ESPN. Ano passado, enrolanga arroz. Você viu que essa partida do ano passado foi duríssima, hein? Guga ganhou o primeiro set, perdeu o segundo e o terceiro. Mas no final, deu o Guga. E ele foi o campeão. Sexto 2 do 5º set para o Guga. Portanto, voltamos a 2001, onde o Guga ganhou o primeiro set, perdeu o segundo. E agora está na frente no terceiro. Confronto direto, já com a ação 5 contra 3, né? Enrolanga arroz, 2 a 0 para o Guga. As últimas três no Saibro, o Guga venceu. E enrolanga arroz, tem duas partidas que jogaram e duas também para o Guga. Você vê aqui, olha, em 1997, o Guga perdeu o primeiro set nas duas partidas. Perdeu o segundo e o terceiro também. Igualzinho. E está acontecendo aqui mesmo, por enquanto, né? O Guga vencendo o primeiro, perdendo o segundo. O Carferno agora sacando em 2. Mas não adianta olhar para a estatística, não adianta olhar para nada. Mas tem que jogar isso para fora, pela janela. Porque o que conta é aqui, o que vai acontecer nesse momento, no presente. E o que conseguir executar aqui vai ser o jogador que vai sair vitorioso. Portanto, a hora da verdade é aqui, na quadra. 30 a 0. Dupla falta. O Guga já mostrou a marca ali. Segunda dupla falta do Café Onikov. 30 a 15. Ele que não tem o seu saque quebrado desde o sexto game do primeiro set. Segundo o saque. Olha. Vamos, garoto. É pressionar aqui. A Fionnikov tentando usar a tática de saque e rede, dessa vez pagou. Olha só, que beleza de passada do Guga. Essa esquerda dele é excepcional. O primeiro set. O primeiro set. O juiz de linha marcou fora, mas o juiz de cadeira na mesma hora marcou boa e o Guga nem reclamou. Game point para o Café Onikov. Segundo saque. Oito aces para o Guga. Seis para o Café Onikov. Olha a injeção do Guga na paralela entrando. Mais uma vez o Guga mostrando aqui que é realmente a arma dele, essa na paralela. E mais uma vez achando o buraco. É a oitava esquerda que ele ganha o winner ali na paralela. Iguais. Nova vantagem para o Café Onikov. Depois de um ótimo saque também. Faz parte do jogo tático para o Café Onikov. Bom primeiro saque. A devolução fica curta. Ele entra matando. Game point para o Café Onikov. Dois a dois no terceiro set. O terceiro set. O segundo saque é o Guga. A direita do Café Onikov. Semi aberto. Olha só. Você vê que não dá mais dinâmica que o jogador transferiu o peso do corpo para a bola. Segundo saque. Olha é. Estava esperto ali o Guga. Guga mais uma vez trabalhando bem a bola do fundo da quadra. Quando tem a chance de atacar, ele está atacando, trabalhando o jogo de rede. E aqui ele finalizou muito bem. Primeiro saque. Sacou no mesmo lugar e queixou na paralela. FEDELINHO Então, Zoramos. FEDELINHO Essa ficou na rede. São uns 30 a 15. O Gogo calculou mal ali o smash dessa vez. Tranquilo, preparou bem o ponto. O jogo tá dando certo. Agora tem que finalizar o ponto bem. Primeiro saque. Esquerda, winner na paralela número 10. Que beleza de bola, hein? Número 10 e nota 10. Mais uma vez, ele encontra ali a abertura e com muita confiança vai na paralela. Primeiro saque. Segundo saque. Bom, afinal, 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 afinal. Bom, a curta do Café Unicov ficou na rede, o Guga faz o seu saque, vamos ao intervalo, voltaremos dentro de instantes direto de Roland Garros, fique ligado. Café Unicov sacando em 2-3. Primeiro set, 6-1, Guga quebrando o saque do Café Unicov duas vezes, no segundo set, Café Unicov quebrou quando o Guga sacou 1-2, fez 3-1, ganhou 6-3 o sete. Neste terceiro set, nenhuma quebra de saque, por enquanto, mas o Café Unicov vem segurando o saque dele ali, desde o sexto game do primeiro set. Fiz o jogo. Que almoçou. A tua passada na paralela. Café Unicov está vindo para a rede em todas as oportunidades que ele tem, até forçou a barra nessa última aí, hein. Você viu que ele foi para cima, continuando mexendo para frente, fechando a rede, é isso que você tem que fazer quando você vai para a rede. Sempre fechando a rede, fechando o ângulo da passada do adversário. Quanto mais perto da rede você chega, mais o ângulo você fecha. Saiu, torta essa, esse backhand do Café Unicov. O que é que ele se apura ali do Guga forçando o erro do Café Unicov. Primeiro saque em 30 a 15. Segundo. Uh, saiu curtinho nesse saque. Boa direita agora do Café Unicov. Na game point. Tchau, Tchau. Café Unicov trabalhou a bola aqui, a bola encurtou, não deu outra, olha só. Ele foi para cima, atacou. Segundo saque. Game para o Café Unicov. 3x3, sacando o Guga. Bem, o sétimo game é sempre um game muito importante, um game que gera mais pressão, principalmente a partida estando em um 7x1. Cortando um pouquinho mais de pressão aqui. O Guga vem segurando o saque dele bem neste set. Só teve o saque quebrado dele, o saque quebrado no terceiro game, no quarto game do segundo set. Segundo saque. Veja como tentou apertar ali e subir para a rede no segundo saque. O Café Unicov sabe que ele tem que pressionar aqui em todas as oportunidades que ele tiver. Agora o Guga tem que tomar cuidado e não encurtar a bola e obviamente desequilibrar o Café Unicov antes do Café Unicov fazer o mesmo. Segundo saque. Olha é. Vamos, garoto. É isso. Fazer o ponto com tranquilidade, um pontinho de cada vez. Bom, que se voa. Você vê aqui o Café Unicov tentando desequilibrar o Guga, a paralela funcionando. A bola pegou na fita ali e facilitou um pouquinho, é claro, a presença de espírito do Guga. Vendo a quadra aberta, olha só, ele vem, acaba da raquete e abre. E é curtindo. Que ótima devolução agora do Café Unicov. São os dentes. Ele está aqui. Sem chance agora do Café Unicov. São os dentes. 40 quilos. Game points. Segundo saque. A nossa mão do Café Unicov pegando o segundo saque do Guga lá dentro da quadra e indo para o winner. Um dos pontos fortes do Café Unicov é justamente a devolução. Ele que é um ótimo jogador de duplas, sempre jogou muita dupla na turnê, aliás, ele sempre foi conhecido como um homem de ferro. Ele que joga muitas partidas, joga um empolhinho, com duplas e simples. Primeiro saque. A bola tocou dentro da quadra de saque, mas... Forçou a rede. E olha, em 2000, por exemplo, ele jogou 156 partidas do Café Unicov. 101 é de simples, 55 partidas de dupla. Esse fechando o game, o Guga. Nós vamos a um intervalo, voltaremos dentro de instantes. Café Unicov vai sacar em 3-4 no terceiro sete. 4-0. Em 2000, 101 partidas de simples. Em 99, 93. Em 2000, ele também jogou 55 partidas de duplas. Em 99, 43 partidas de duplas. Em 98, 64 partidas de duplas, juntos ali com a 86 simples. Portanto, o Café Unicov, ele gosta de jogar dupla e simples. Já esteve muitas vezes entre os dez primeiros nos dois, em simples e duplas. Olha, beleza, de paralelo ali. Zero counts. O Café Unicov tentando ir para a rede, coisa que ele vem fazendo com frequência, só que desta vez, o Guga achou o buraco ali na paralela. Olha, subido, split step. Um pouquinho tarde ali para reagir para a paralela. Zero 15. Quinze. Quinze iguais. Quinze iguais. Ok, foi fora, hein? Beleza de curta aqui do Guga Vamos ver mais uma vez a repetição deste ponto O Guga entra na quadra, dá a curtinha e fecha a rede Café Onikova ali tem que achar o ângulo para ganhar o ponto E joga fora Olha só o Café Onikova mostrando um pouquinho ali Da sua velocidade E o Guga a sua raça 15h30 Bem, já li esse livro antes, hein? Só que dessa vez deu pro Café Onikova O Guga tenta a mesma jogada Olha só que dessa vez o Café Onikova chegou na bola Olha só Beleza de bola Olha só como ele vai por fora da bola com um toquezinho Achando o ângulo Trinta iguais Dá-lhe a pena dizer que o técnico do Café Onikova é o Stefank Aliás, era, né? Porque o Café Onikova achou que tinha que dar um tempo do Stefank Preparou bem ali o ponto Guga, hein? Primeiro erro dele ali na tentativa da Winner na paralela com a esquerda Agora quarenta a trinta Um a um e sete Três, quatro Café Onikova que estava há dois anos com o Stefank Tá sozinho aqui em Roland Garros Olha aí a arma do Café Onikova funcionando também Bom game pra ele Quatro a quatro Você vê que aqui ele acha a abertura Entra na quadra E emenda aquela paralela com duas mãos que ele tem Olha só Duas mãos na raquete Rotação do tronco Ali aquela cadeia de movimentos na rotação do tronco Olha só, pisando com o pé direito Pivô é no pé direito Você vê o corpo todo com movimento de rotação Aquela cadeia de movimentos Primeiro saque Segundo saque Mais uma vez o Café Onikova atacando o segundo saque do Guga E no pra-rede com sucesso O Café Onikova que veio pra-rede 14 vezes Ganhou 10 vezes o ponto Portanto, isso é um tipo de tática que está funcionando pra ele O Guga tem que começar a tomar cuidado com o segundo saque dele Mais uma vez, primeiro saque O Café Onikova O Café Onikova O Café Oxí O Café Bonita O Guga usando essa curtinha mais uma vez, a curtinha subiu demais, não foi muito curta. E olha só, o Kafelnikov tentando se defender ali como pôde. A bola ficou difícil para o Guga, mas a bola flutuou para fora. Olha o buraco, em 0,30 aqui, 4,4. Segundo saque. Olha isso, mais uma vez o Kafelnikov aproveitando o segundo saque curto do Guga e indo para cima dele. E agora, triplo break point para o Kafelnikov. Se ele fizer um ponto, ele saca para fechar o segundo set também. Salva um ali o Guga. A frustração do Kafelnikov, ele tinha ali a bola medida, olha só, entrou bonito, saiu pouco. Vamos lá, garoto. Vamos lá, garoto. Tem um ponto importante aqui para o Guga. Obviamente, está esperando um bom primeiro saque e ir para cima do Kafelnikov. Segundo saque. Salva o terceiro. De coração, a gente aceita o presente aí. Saindo do sufoco aqui o Guga com este game. Estava 0,40, agora 40 iguais. A torcida aplaude, a torcida que tem um carinho excepcional com o Guga. Segundo saque. Aliás, no mundo inteiro, o público realmente ama o Guga. Olha aí, mais uma vez o segundo saque, hein? Kafelnikov aproveitando o segundo saque aqui para atacar. Agora o Guga tem que fazer, tirar um pouquinho do primeiro saque, três quartos, para pelo menos colocar aquele primeiro saque na quadra. E não dá, né? Lindo ponto, é isso. Tremendo saque aberto, Jacó. Atirando o Kafelnikov. Neste ponto aqui que ele precisa de um primeiro saque. Você vê aí a direita semiaberta do Guga de dentro para fora, Winner. Você gritou lá, bota ele para correr. Tem que acertar o primeiro saque aqui, seria bom. Iguais. Lindo ponto, jogado pelo Kafelnikov, hein? Guga acertou o primeiro saque, mas o Kafelnikov devolveu bem, profundo. Colocou o Guga na corrida, logo no começo. E acabou matando ali. Olha só, ele dá o contrapé e mata. Ainda break point para o Kafelnikov. Esse é o quinto neste game. Guga, usando bastante o saque ali de dentro para fora, na esquerda do Kafelnikov. Devia variar um pouquinho aqui, indo no meio. Atualmente agora, seria interessante. Se bem que jogar na esquerda do Kafelnikov é uma ótima tática ali, tirando ele da quadra. É isso. É isso aí, salvando mais um, Guga. Importante a variação do saque também. O adversário continuar adivinhando, não sabendo aonde você vai no próximo saque. É importantíssimo isso para o jogador. A variação dos efeitos e da trajetória do primeiro saque. Beleza de saque agora do Guga, hein? E agora a game point. E isso dá muita moral. Depois de o Guga estar perdendo este game de 0,40, você virar assim e ganhar o game, que falta um pontinho aqui para o Guga. Mas dá muita moral isso. E confiança. Quatro vezes seguidas, o Guga foi lá fora, na esquerda, com o primeiro saque. Grande passada e o game para o Guga. Ah, garoto! E haja coração para aguentar. Vamos ao intervalo, voltaremos dentro de instantes. Tejo 206 Coupet Gabriolet. Irresistível. Acompanha os melhores momentos de Roland Garros na ESPN. No momento estamos levando a partida entre Gustavo Kerten e Kapelnikov. Um set para cada um e no terceiro set o Kapelnikov sacando em quatro cintas. Segundo set. Super equilibrado este terceiro set até aqui. O Guga buscou bem o último game, saiu de um tremendo buraco. O Guga buscou bem o último game, saiu de um tremendo buraco, saiu de um tremendo buraco, saiu de um tremendo buraco. Seus iguais, chanson. 30 a 15. Bom saque aberto agora do campeão. Vamos, Keynes. Você vê, no segundo set o Google cometeu 15 erros, o Kafelnikov 9. E equilibrado, o Kafelnikov cometeu mais erros no primeiro set, o Google cometeu mais erros no segundo e esse terceiro set está extremamente equilibrado. Nenhuma quebra de saque até agora nesse terceiro set. 30 a 15. 40 a 15, game point para o Kafelnikov. Você vê também de dentro para fora ali com o saque chapado o Kafelnikov. Você vê que o Guga fica bem mais atrás da linha de fundo na devolução que fica o Kafelnikov. Olha lá, o Guga fica dois metros e meio atrás da linha de fundo. É um estilo dele, é assim que ele gosta de devolver o saque. O Kafelnikov, o Agassi, por exemplo, fica um passo da linha de fundo. Game point para o Kafelnikov. Cinco iguais. Deveu o Kafelnikov um bom primeiro saque mais uma vez. E a direita excepcional. Você vê que a empunhadura que ele usa para a direita é a Eastern. 15 a 0. Primeiro saque para o Guga. Quis iguais. Lembra que eu falei que a arma do Kafelnikov também é a esquerda na paralela? Você vê que ele, de vez em quando, ele consegue encaixar a esquerda ali. Aquele ponto ele preparou para uma paralela. Quis iguais. Qual é a bola do Guga? Uau! Que maravilha de bola, hein? Guga chegando nessa. Olha só como ele chega na bola e vai por fora dela conseguir naquele ângulo, hein? Que maravilha de jogada. Olha só, a raquete já fica lá preparadinha. E só no pulso ele joga na paralela. Valeu. Tem que aplaudir mesmo. 40 a 15. 40 a 15, Game Point. Você viu aonde o Kafelnikov está devolvendo o segundo saque do Guga? Dois passos dentro da quadra. Ele já fica ali a um passo, olha. No primeiro saque. Ele entra na quadra para o segundo saque. Quer ver? Olha só. Poxa, já foi perto. Game para o Guga. 6-5. Nós iremos a um pequeno intervalo. Voltaremos dentro de Instance. Fique conosco na ESPN. O Guga com dois títulos. O Agassi 99. Voltando de 140 e tantos do ranking mundial, né, Jacó? Que incrível. Bruguera com dois títulos seguidos. E o Jim Correa também. O Jim Correa defendeu com sucesso o título aqui. O Bruguera também. Mas vamos ver se o Guga também faz a mesma coisa. Defende com sucesso este ano. Se Deus quiser, se Deus quiser, claro que tem chance. Aqui, esse set está com cheiro de tie-break, mas é aqui que o Guga tem que pressionar, arriscar um pouquinho, colocar pressão no saque de café. Começa logo com um ace, sabe? Sim, senhor. Diz o zero. E o sétimo ace do café Unicov. Vamos lá, garota. Escutou aí? Vamos lá, garota. É isso aí. O Cida é em peso aqui, torcendo para o Guga. Bom primeiro saque. Bom primeiro saque, 30 a zero. O Café Unicov tem esse jogo tático aí já bem planejado. Vir para a rede, atacar. Bom primeiro saque, vir para a rede quando puder. Bola encurtou, ele vai para a rede também. Primeiro saque. Esse terceiro set está muito equilibrado. O sacador está levando a vantagem. O Café Unicov está acertando 40, 50% do primeiro saque, o que não é muito, mas quando ele acerta, fica difícil para o Guga, porque quando o Café Unicov acertou o primeiro saque, o Café Unicov ganhou 70% dos pontos. E agora foi uma tremenda direita do Guga na paralela. 40 a 15. Bola fora, olha lá o Guga pressionando. O que é interessante, ele buscar esse Guga aqui como fez há dois games atrás. Ele perdeu o seu saque. Fica mais difícil quando o Café Unicov está sacando. Primeiro saque. Segundo saque. Agora é a hora de pressionar, Jacó. Tu não tem nada a perder. Vamos, garoto. Iguais. Olha aí, um pouquinho de pressão agora nas costas do Russo, hein? Olá, Guga. Segundo saque. Olha, o terceiro set é extremamente importante. Apesar do Guga ter perdido o terceiro set as duas vezes aqui nas quartas que o Guga venceu o Café Unicov. Mas não quer dizer nada. Outro dia aqui, outra partida. Uma bela direita ali do Café Unicov. Bom, game para o Café Unicov. Vamos ao tie-break no terceiro set. O dia é 4-1. Gira só esse. Contra o Alame, o Guga teve dois tie-breaks. Ganhou um, perdeu outro. Contra o Russell naquele terceiro set que o Russell teve match point, o Guga também superou. Ganhou aquele tie-break. Olha só, ele está 4-13 no tie-breaks em 2001. Começa bem aqui. 1-0. 1-0. Cotton. Segundo saco. Primeiro saco. Segundo saco. 3-0. Agora o Guga tem dois saques. Vamos lá, Guga. 4-0 para o Guga. Rui, Rafael, Rui sentindo, hein? Olha só que belo saco de dentro para fora, ali estirando o Café Unicov, fazendo o Café Unicov tirar uma mão da raquete na devolução. Segundo saco. Devolve um mini-break e o Café Unicov. Tchau. Mais uma vez o segundo saque curto do Guga e o Café Unicov se aproveitando disso. Café Unicov com dois saques. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. Primeiro saque. Primeiro saque. Segundo saque. Devolve a mini-quebra. Trocando de lado e o Guga em 5-1 no tie-break. Com o tie-break aqui para o Guga, jogando com tranquilidade, se alimentando ali dos erros do Café Unicov. A carreira, né? 72. Tardex vencidos, 88 perdidos. Você vê que o Café Unicov tem 170 e quantos tantos para... Contra 130. Vitória. Salto positivo. Salto positivo de 40. 5-2. Agora o Guga tem dois saques. 1 hora e 50 minutos de jogo. Vamos lá, Guga. Fazendo os dois saques aí. Segundo saque. Olha como o Café Unicov já começa a entrar na quadra quando o Guga erra o primeiro saque. Beleza. 6 a 2. 7 points para o Guga. Sistão. Poxa. Guga tem 1, 2, 3, 4, 7 points. Segundo saque. Segundo saque. Bom, 6-3. Sistão. O Gianicov agora tem dois saques, mas o Guga ainda tem mais 3 set points. Segundo saque. E Guga fecha o terceiro set no tie break. Dois a um. 7-6. Haja coração para aguentar. Nós vamos ao intervalo. Já voltaremos direto e ao vivo de Roland Garros. Fique ligado na ESPN. Martina Ringuis está sacando em 5-1. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues ao lado de Jacó Kramer. Nesta cobertura direto e ao vivo. Para vocês, Guga também faturou o terceiro set. Uma vantagem. Ali você está. O Capelnikov começa sacando no quarto set. Na quadra Philippe Chartrier. Mas nós iremos à quadra Suzanne Langlan. Onde Martina Ringuis vai passando batida pela italiana Francesca Schiaboni. E tem a chance de fechar o primeiro set. Vamos acompanhar. Primeiro saque. Ringuis, que se vencer esta partida, vai estar aguardando a vencedora da partida entre Jennifer Capriati e Serena Williams. E a Schiaboni é uma grande surpresa aqui. Mostrando que joga muito essa menina. Aliás, três italianas chegaram aqui nas oitavas. Ringuis, que é a Schiaboni este ano com 13 vitórias e 6 derrotas no Saibro. Ela que tem 21 anos de idade. 51 no ranking da WTA. Joga muito a Ringuis, hein? É, não há dúvida, né? É a melhor jogadora. Jogadora tá do circuito. Agora, tem muita competição aí pra ela. Ah, tem. Hoje em dia tem. Triplo set point em 40 a 0, sacando a Ringuis, segundo saque. Game para a Ringuis e o set. 1, 7 a 0. Acho que quem vai conseguir parar a Ringuis vai ser a Capriati mesmo na semifinal. Vai pelo menos é a que tem mais chance de parar realmente. Eu acho também. Só que a Capriati tem que passar pela Serena, né? Agora, a Serena não jogava dois meses antes de entrar aqui nesse torneio, portanto não tá com aquela confiança toda. Agora você vê que bonito, né? O contraste ali do Museu de Louvre com esta questão moderna logo à frente. E agora vamos com o Café Unicov sacando na quadra Philippe Chartrier. 15 e 40 e o Guga tem duplo break point para o Café Unicov logo no quarto set. E a minha previsão de 3 sets a 1 para o Guga tá acontecendo, hein? Vamos ver se dá certo. Vamos torcer aqui, continuar torcendo. O terceiro set foi extremamente equilibrado, nenhuma quebra de saque, portanto começar quebrando aqui no quarto seria ótimo. Pronto, aí está. Quebrado o saque do Café Unicov, 1 a 0 para o Guga que vai sacar agora. Quebra de saque importantíssima aqui para o Guga, porque no terceiro set, como eu disse anteriormente, não houve nenhuma quebra de saque. Foi bem equilibrado, o Guga vencendo ali o Thai Break 7 a 3. Portanto, o Café Unicov ali cometeu a terceira dupla falta para entregar de mão beijada o primeiro game aí do quarto set. Agora, o Guga não pode tirar o pé do acelerador, não abrir a porta para o Café Unicov e para o jogular do russo. E que não é fácil, né? Fazer isso, mas o Guga está muito firme. Primeiro saque. Vamos lá. 2 a 0. É, o importante, Chacoa, é o Guga manter, porque ele até agora está num controle assim perfeito do seu jogo. Boa cabeça, tranquilo, não está se desesperando em nada. Não tem motivo para isso. Não tem motivo para isso. E está sacando muito bem. É importante que ele coloque o primeiro saque e continue assim. 30 a 0. Olha, Chacoa. O corpo trabalha com melhor desvontura e os aces vão acontecendo. Segundo saque. Em 40 a 0, game point. Um pouco desanimado ali o Café Unicov. E assim, os altos e baixos, né? De um sete ou de uma partida longa. Agora, aquela coisa, o Guga e o Café Unicov jogaram um terceiro sete extremamente equilibrado. E o Café Unicov entrou aí nesse quarto sete. Frouxou um pouquinho a concentração. O Guga foi para cima. Pisou no acelerador. Olha, não está 1 a 1 no quarto sete não, hein, gente? Está 2 a 0 para o Guga. Não se assustem. Beleza, de bola. Décimo terceiro, ou décima terceira, o winner do Guga na paralela com a esquerda. Olha só, Café Unicov tentou surpreender indo para a rede. Pagou. Já só ficou na rede. Quando ele se passa, 15 iguais. Olha a injeção do Guga. Olha, que linda a bola, hein? O Guga achando as winners na paralela a maior parte das vezes. Olha só, os dois trocam bola aqui na cruzada e o Guga dá a injeção na paralela. Segundo saque. Dupla falta. E agora mais break point para o Guga. É isso, não pode tirar o pé do acelerador aqui. Está em um bom momento o Guga, com todo o ritmo do lado dele, a maré do lado dele. Café Unicov deu uma caída de ritmo. Segundo saque. Vamos ver que o Café Unicov tem quatro duplas faltas e o Guga é só um. Aí está, mais uma quebra. Desanimado o Café Unicov. Guga colocando 3 a 0 no quarto sete. E a previsão do Jacó está começando a acontecer mesmo. Vamos ao intervalo, já voltamos. Agora, para você, a maneira mais fácil de deixar seu corpo da maneira que você quer. O futuro da boa forma chegou. Apresentamos o fantástico WaveTronic System. Prepare-se para afirmar, tonificar e enrijecer os músculos superiores e inferiores do abdome e eliminar os pneus sem sofrimento. O WaveTronic é o aparelho eletrônico dos seus sonhos que apresenta resultados imediatos, sem necessidade de exercícios demorados e cansativos. Você terá um abdome bem definido, exatamente do jeito que você deseja e da maneira mais fácil possível. O WaveTronic System é seguro e fácil de usar. Você controla os 10 níveis de intensidade e tem uma variedade de 6 programas de exercícios à sua escolha. Depois assista a maravilhados seus músculos se contraírem durante um abdominal. É isso mesmo, são seus músculos que se mexem e não você. O WaveTronic trabalha enquanto você vê TV, vai às compras, está no trabalho, em qualquer lugar, a qualquer hora. Você só poderá adquiri-lo aqui e, portanto, pegue já o telefone e ligue para o número que está em sua tela e peça agora mesmo o seu WaveTronic Fitness System. Você pode adquirir também pela internet. Acesse www.polishop.com.br E agora a Guga vai sacar em 3 a 0 no quarto sete. Segundo saque. Está entrando tudo, 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 tudo. Olha lá, 15 a 0 que voleio do Guga. Veja a repetição. Leu direitinho aqui o lado da bola, hein? Leu a paralela, foi lá e buscou. Tudo dando certo para o Guga, jogando com muita confiança neste momento. O negócio é esse, é continuar atacando, não abrir nenhuma chance para o Café Onikov manter o jogo dele. E, é claro, poupar energia aqui. Uh! Trinta e seis a cinquenta e quatro em erros não forçados. O Guga com... O Guga com muito menos erros não forçados do que o Café Onikov. Segundo saque. Uh! 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 airborne! Printa e iguais. Primeiro saque. Segundo saque Duas horas e dois minutos de partida Olha aí, aproveitando o segundo saque curto aqui do gol Ele não pode abrir a porta para o Café, que agora é 30 a 40 Olha só o segundo saque curto Café Anenkov emenda uma bela cruzada E agora você tem um break point para o Café Anenkov Olé, salvou bem agora, com um tremendo saque aberto O Guga, o bom aqui dessa partida é que todas as vezes que ele esteve no buraco ele sacou bem Como neste ponto aí, com a Winner logo em seguida Você vê que ele vem correndo, olhos na bola, raquete preparando Olha, muito pulso na jogada, só colocando Iguais Aí está, game point para o Guga Mais um bom primeiro saque aqui do Guga Assim podendo atacar e deslocar o Café Anenkov Importantíssimo desequilibrar o Russo Segundo saque Vantagem para o Guga Boa bola Boa bola Iguais Você vê toda a maior parte das vezes que o Café Anenkov veio para a rede, ele veio com sucesso Ele trabalhou o ponto, construiu o ponto, foi lá e matou Iguais Iguais, primeiro saque O tempo todinho no primeiro saque De vez em quando ele tem que dar uma mudada, ou ir no corpo no meio ou então ir na linha do meio do campo Ir no corpo ou então na direita do Café Anenkov no meio, para variar um pouquinho, vamos ver se ele vai aqui agora Não, foi lá mesmo fora, o tempo todo Segundo saque Obviamente é a jogada que ele acredita que dá certo Uh, agora o erro no backhand do Guga Iguais Tá duro, tá duro Tocida brasileira ali Coração Batendo ali, pulsando Nota que é a camisa da seleção brasileira, hein Seleção Não é a camisa do Guga Olha que devolução, hein E agora um break point para o Café Anenkov Segundo nesta partida Tremenda devolução do Café Anenkov Olha só, uma estirada Agora o Guga precisa do primeiro saque como ninguém A quebra de saque para o Café Anenkov em 3-1 Agora ele vai sacar em 1-3, perdão Se o Café Anenkov não tivesse quebrado esse saque aí A coisa ia ser muito fácil mesmo, hein Pequena abertura aqui pro Café Anenkov Quebrando o saque do Guga Quer dizer, o Guga já quebrou o saque do Café Anenkov duas vezes neste set Mas aí neste game teve seu saque quebrado Então não pode se perturbar com isso Ainda com um break por baixo do Café Anenkov Bateu palmo o Café Anenkov Que linda Olha, tem que aplaudir o Guga Olha, a verdade é que o Café Anenkov ganhou mais confiança aqui É outro jogador que estava 3-0 De repente ele veio pra cima do Guga Mas o Guga achou a resposta ali na paralela Bela passada, hein Segundo saque Olha lá, olha ele batendo palma Tentou na paralela 15 iguais Primeiro saque Quase que entra O Café Anenkov deu até uma olhada ali pro Guga Tipo assim Essa aí você não vai acertar não, hein Olha só que bola, hein Quase que o Guga acerta Olha a olhada do Café Anenkov Pro Guga Depois da bola ter que cair Não, não vai dar pra ver 30 a 15, segundo saque Bola fora 30 iguais Ponto Pra desvaziar a bola do Café Anenkov Seria interessante a quebra de volta aqui, hein Que bom Ponto, almas Tentando atrizado ali o Guga Game point para o Café Anenkov Café Anenkov mais uma vez indo pra rede É ali que ele tá tendo muito sucesso Se estirando no primeiro volet Se recuperando O Guga não achou a passada com essa bola aí Segundo saque De qualquer forma, Jacó O Café Anen tá tendo dificuldade de fazer o saque Segundo saque E o Guga não tá deixando ele pegar tanta confiança O Café Anenkov tá vendo que o Guga tá quase fazendo os pontos O Café Anenkov tá pegando confiança nesse quarto sete Quer dizer, o último game ele quebrou o Guga Se ele fizer esse saque aqui ele pega mais confiança ainda O game para o Café Anenkov E agora o Guga depois do intervalo vai sacar em 3-2 Fique conosco aqui na ESPN O Café Anenkov O Café Anenkov O Café Anenkov tem 3ª posição na corrida Fernando Meligiene, Alexandre Simoni, 103, Flávio Sareta e André Sá Lá na costa do Sauípe O André Sá venceu o Alexandre Simoni na final Venceu o Flávio Sareta na semifinal Depois de ter perdido para o Sareta no Qualy E Roland Garros Portanto, Sá recuperando bem Parabéns pra ele Se tiver assistido aí, parabéns, garoto Beleza, o Guga precisa segurar o saque dele aqui agora Com tranquilidade Ele fez 3-0 nesse sete Quebrou o saque do Café Anenkov duas vezes Mas perdeu os últimos dois games Inclusive uma quebra pro Café Anenkov Portanto, pra não abrir muita porta aqui pro Café Anenkov Ele tem que manter o saque dele aqui, neste game É importante Segundo saque E porra dentro Devia ter vindo pra rede Linda bola E fecha Não veio pra rede, mas matou de todo jeito a bola Só, ele depois que deu esse lobby aí, olha Boa direita ali Depois do lobby, ele tinha que ter ido pra rede ali Agora, olha Matar o voleio Mas ficou no fundo Devolveu o Curto, o Café Anenkov E aproveitou e emendou uma direita Belo ponto, olha só Totalmente semi-aberto na bola Entrando com muita dinâmica ali na direita E o Ace E agora a Game Point para o Guga Décimo segundo o Ace Do Guga na partida Que importante que é Fazer este game Segundo saque Garoto E o Guga coloca 4-2 Importantíssimo este último, hein Manter o saque Agora ele pode mais uma vez Tentar pressionar O saque do Café Anenkov Você viu que este ponto aqui Terminou ali na rede também Guga vindo pra rede Com sucesso Também veio pra rede 25 vezes Ganhou 19 pontos Normalmente o jogador de Saipo Vem pra rede Só pra finalizar o ponto O ponto é realmente construído do fundo Olha lá 0-15 Zero counts Café Anenkov tentando pressionar na rede Só que ele jogou na cruzada E deixou a paralela aberta O que eles dizem no livro, né Você tem que quando fazer um approach De ir pra rede Ou ir no meio da quadra Ou na paralela Dá mais jogo Boa, agora na paralela Desiguais Tchau Quer ver com o Café Anenkov Usando a arma dele Que ele não teve muita chance De usar hoje Por enquanto Quis iguais Segundo o saque Que bola, hein Eu sei que está curtinho dele. Eu já acredito, Café Micoque, se ele não vier para a rede aqui, está tremendo o buraco mesmo. Dessa vez ele vem, olha só como ele abre bem a cara da raquete, por fora da bola, criando aquele ângulo e a ótima colocação. Primeiro saque. Segundo. Não gostou. O Hugo vai olhar. Vamos lá. Vamos lá. Então, tem que dar duas, sacar o primeiro de novo. Duas bolas. Ponto. Essa foi fora, sim. Segundo saque. Interessante que o juiz de linha, foi o de cadeira que marcou. Tchau, tchau. Duas vezes ali, pensei que fosse dupla falta, hein? Para mim tinha sido também. Eu também achei. Mas parece que tocou a linha a bola. É isso. Pegou com a câmera de baixo, então ficava difícil realmente para a gente ver. E aí, o primeiro saque. E agora sim, Patanicoff faz o seu saque e olha a Zatóa. Quando voltarmos, o russo vai entrar para morder a jugular do grupo. O primeiro saque, eu fui jogar contra o russo. E aí, eu fui jogador do grupo. Eu fui jogador do grupo. E aí, eu fui jogador do grupo. Eu sou 17 anos. Estou muito jovem? Eu não acho que isso. Eu sou Bobby Combin, e eu acredito na Major League Soccer. Cumprindo a profecia, dois times se levantaram das cinzas. Para se encontrar frente a frente na final. Bem amigos, nós estamos de volta na quadra Philippe Chartier. O Guga agora sacando em 4-3. Segundo saque. Beleza agora, inverteu bem. O Guga agora é administrar bem o saque dele, porque ele tem uma quebra de vantagem nesses 4-7. Tem jogado muito bem no seu saque. Agora, tem que tomar cuidado, quando ele está errando o primeiro saque, o Kafeunenkov está atacando o segundo saque dele e vindo para a rede. Segundo saque. Desseguais. Esse é o jogo de café no pé. O sucesso dele tem sido este, olha. Ele ataca, desequilibra o Guga, vai para a rede e mata. Ele fez isso muitas vezes já, 38 vezes nessa partida, ganhando 26 pontos. E dá o quê? 70%. Aqui os iguais, primeiro saque. Desse lado aqui, ele tem atacado bastante o segundo saque do Guga e vindo para a rede. O Guga fechou bem a rede ali, mas o ângulo era difícil. Agora um mini buraco aqui, em 15h30. Tentíssimo nesse momento, não abrir a porta para o Kafeunenkov, manter e administrar o saque. Primeiro saque. Mudou aqui de direção, indo no meio o Guga, hein? Fazia tempo que não ia ali com o primeiro saque. É o ponto fraco do Kafeunenkov, é justamente a direita. Por isso que eu venho dizendo que ele vai muito ali na esquerda do Kafeunenkov. Olha, na direita, o Kafeunenkov já erra um pouco mais. Não é que seja um ponto fraco que ele erra o tempo todo, mas é ali que ele erra mais que a esquerda. 30 iguais. É isso, tem que ir para cima do café, né? Segundo saque. Vamos, garoto. É isso. Salvando ali o breakpoint. Iguais. Bom ponto jogado aqui pelo Guga. Guga com raça ali, hein? Buscando. Não pode deixar o Kafeunenkov quebrar aqui. Vai dar muita moral para o Kafeunenkov. Por isso que o Guga vibrou ali neste ponto. Precisa de um bom primeiro saque aqui. Segundo saque. O Guga não errou, não acertou ainda nenhum primeiro saque neste game. Isto é um pouco de cansaço também, Jacó. Principalmente cansaço mental. É só a segunda do pra falta do Guga. Mais uma oportunidade de quebra para o Kafeunenkov. Você vê que o Guga está sempre indo ali na esquerda, fora no saque, no primeiro. Segundo saque. O erro agora do Kafeunenkov na rede. Respira ali o Guga. Beleza de bola do Guga. E abaixando muito bem a bola na hora certa. Essa bola aqui, olha só como ele abaixou bem. E dificultou ali o bate pronto do Kafeunenkov. Vibrou com vontade aqui o Guga. Ele sente que esse momento é muito importante. Fazer o 5-3 aqui ao invés de deixar o Kafeunenkov sacar o 4-4. Pegou ali uma toalha, bolas novas. Bolas novas não, pegou uma bolinha menos peluda. Pegou muito o primeiro saque o Guga neste game, hein? Você vê que o Kafeunenkov vai pressionar. Que beleza, hein? Lindo saque do Guga. E agora... Lindo saque, bem aberto. Realmente dificultando bastante a devolução do Kafeunen, que já vinha para a rede, hein? E agora o Guga tem o game point. Você vê que o Kafeunen, apesar disso, colocou pertinho, hein? Bem, o Kafeunenkov está em cima de todos. Ele está em jogo neste momento. Ele vê que é a oportunidade dele. Segundo saque. Tentou aberto de novo. Por que o Guga não varia um pouquinho esse primeiro saque, meu Deus? Game no erro do Kafeunenkov. O... Todo mundo respirando aliviado. O Guga manteve seu saque. 5-3. E agora o Guga parte para cima do Russo com tudo. O Guga deve estar bem aliviado também neste último game aí, hein? Chegou muito perto, ter sido quebrado neste game. Olha só os exos não forçados. Kafeunenkov 60-47 para o Guga. Saiu. Causou. O Guga pode... Podia pedir ali o LaRi para preparar uns trogonoff para ele, hein? 15-0. Você vê que o Kafeunenkov está bem mais em jogo. Jogando firme, jogando no ataque. O Guga sobreviveu no último game ali, hein? Deu sorte com os dois erros do Kafeunenkov. Segundo saque. Bom, aquela lente ali... Qual seria o alcance daquela lente? Acho que ela lê a sua mente. Da linha. Vamos lá, garoto. Vamos lá, garoto. Vamos acabar aqui mesmo. Não dá chance para o azar, não. Trabalhando bem a bola aqui o Guga. Mais uma vez vindo para a rede com sucesso, hein? 78% de sucesso na rede o Guga nessa partida. Ganhou 22 pontos de 28. 30 iguais. Na linha, não. Opa. Não foi fora mesmo. 40-30. Game point para o Kafeunenkov. Porque aqui a gente fica querendo que todas as bolas do Guga sejam boas, né? Claro. De vez em quando. Game para o Kafeunenkov. Nós iremos agora um intervalo. E quando voltarmos, o Brasil inteiro vai estar torcendo para o Guga sacar e fechar. O que é o Brasil inteiro vai estar torcendo para o Guga? O que é o Brasil inteiro vai estar torcendo para o Guga? 0-15 Você vê que a bola curta, o Guga nem foi Bem jogada do Kafelnikov É aqui que o Guga tem que aproveitar no saque Para fechar essa partida Mas bom ponto aqui para o Kafelnikov Perfeita a direita É isso, é atacar, ir para cima do Kafelnikov Continuar aplicando essa tática agressiva Que o Guga vem aplicando em toda a partida Larrie sentindo o momento, hein? Larrie que está há 11 anos com o Guga Tremendo trabalho Esses dois vêm fazendo por tantos anos Quinze iguais E agora é tudo concentração Segundo saque 5 e 30 Ele é o ponto forte do Guga Mais uma vez ele errando ali Ele errou as últimas três bolas ali na paralela Tinha conseguido 13 seguidas 13 winners seguidas na paralela 15 e 30 Pressão é grande Uhul! Ace agora para o Guga 30 iguais Técimo terceiro ace do Guga, hein? Agora o momento é importante 30 iguais Ponto importante Ele precisa desse primeiro saque aqui Mandou um recadinho ali Falou para ele se conseguiu o Ace Boa! No Ace O recadinho foi Ace no próximo ponto Vamos ver se o Caféu não vai achar a marca ali para dizer que é fora, hein? O McQueen foi lá checar Realmente foi fora É Segundo saque Parecia esse mesmo E o Guga tem que tomar cuidado aqui neste ponto Que o Caféu Nicóvel vai entrar na quadra e atacar em segundo saque E agora a match point para o Guga Vamos lá, Guga Caroling Jones Bem, o Guga sacou o primeiro saque aberto o tempo todo, hein? Será que ele vai variar aqui no meio no último ponto? Quer dizer, no match point? Segundo saque Ele foi aberto Aí está Vitória de Gustavo Kerten Sobre Evgeny Kafelnikov Desta vez em 4 sets Garantindo a vaga na semifinal E agora quem será o adversário, Jaco? A partida daqui a pouquinho Entre Hewitt e Ferreira Mas olha, uma bela partida aqui Jogada pelo Guga 6-1 no primeiro set O Kafelnikov se recuperou Ganhou no segundo set 6-3 Um tremendo set equilibrado no terceiro 7-6 Guga E é claro, o domínio total no quarto set Colocando 4-0 Depois 5-2 Aliás, 5-3 E a vitória de 6-4 Portanto, mostrando aqui que está firme Está confiante O Guga com essa vitória de 3 sets a 1 Agora passa para a semifinal E vai esperar o vencedor de Ferreiro e Hewitt No ano passado nós lembramos bem Que ele jogou contra o Ferreiro na semifinal E um telespectador da ESPN Diz que o Cafelnikov vai comer O Cafelnikov, não O Guga vai comer caviar hoje Ele vai comer caviar com uma torradinha E o prato principal é estrogonoff Aí o Guga aguardando a vitória A vitória, não O vencedor de Ferreiro e Hewitt Do outro lado Partidas que acontecem amanhã Grojan, Iagasi, Federer e Corretia Sete cabeças de chave Em oito jogadores Apenas o Federer Não é cabeça de chave É, eu imagino aqui Se o Ferreiro, Marco Segurar bem a virilha Se ele conseguir se firmar dentro da quase Não tiver nenhum problema físico Porque ele sentiu a virilha uma semana atrás Quem sabe aí ele não vai esperar o Hewitt É, nós vamos a um intervalo E voltaremos dentro de instantes Direto de Roland Garros Descarte tudo e comece de novo É o que alguns consultores Le sugiro para transformarse em Unibusiness Nesta partida Acho que o Guga está mais confiante Ele vem mostrando aqui Que é um jogador extremamente confiante Nos momentos difíceis Nos momentos de pressão Lembra contra o Alame Lembra contra o Russell Lembra contra o Kafelnikov Foram partidas em que o Guga sentiu a pressão E segurou bem Foi firme Acabou vencendo essas